Olá pra você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, o nosso destaque agora é setor de café, mercado de café, entender um pouquinho aí, você vem acompanhando na verdade aqui no Notícias Agrícolas que 2022 chegou com bastante pergunta pro produtor que acompanha, que vem acompanhando o nosso trabalho, a gente segue tentando buscar aí as respostas de tantas perguntas e hoje nós convidamos aqui o Conselho Nacional do Café pra bater um papo, pra gente entender o que que vem acontecendo e como é que o setor tá vendo tudo isso e as expectativas pra 2022. Dito isso, eu convido aqui então pra falar com a gente Silas Brasileiro, presidente do CNC. Silas, feliz ano novo, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, é um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é nosso, muito obrigado pra você também, um ano de muito sucesso, muita alegria e nós é que agradecemos a oportunidade de bater esse papo, Virginia, que eu creio que é importante essas informações que você passa no seu dia-a-dia, seus comentários para os nossos produtores de café ou para a cafeicultura brasileira como um todo. Obrigado pela oportunidade. Silas, eu queria começar nosso bate-papo porque a impressão que eu tenho, estando do lado de cá, é que a gente começa 2022 com muitas perguntas ainda sem respostas para o setor de café, né? Nós dependemos de vários fatores e eu queria saber do senhor, é isso mesmo? Como é que a gente entra para esse novo ano? Na verdade, é um ano totalmente indefinido. Interessante quando você tem realmente uma definição, facilita o seu planejamento no dia-a-dia. E nós, como representante da produção, o Conselho Nacional do Café é a maior representação da produção de café do Brasil. Nós temos a responsabilidade, então, de passar essas informações para o produtor e esse artigo que nós publicamos foi exatamente no sentido de alertar o produtor para que ele pudesse, no seu dia-a-dia, fazer uma avaliação mais segura de como será o nosso futuro, já que efetivamente hoje nós estamos somente com indefinições. Mas, de qualquer forma, eu creio que um alerta é importante para que ele possa planejar dentro desse clima hoje duvidoso e do nosso futuro incerto com relação à produção de café do Brasil. E, Silas, o senhor mencionou esse artigo que foi publicado na última sexta-feira, na página oficial do CNC, destacando justamente essa questão de aumento de área de cultivo, né? A gente vem ouvindo falar muito disso nesses últimos meses, principalmente por conta dessas quebras, por conta de condição climática. O senhor foi bem enfático no artigo, dizendo que nós já temos áreas suficientes para atender mercado interno e exportação. O que me faz acreditar que a gente precisa, volta naquele antigo assunto de aumentar a produtividade nas áreas que nós já temos. É isso, Silas? Fiz a leitura correta do artigo do senhor? Parcialmente, sim, Virginia. A dúvida é exatamente para esclarecer melhor para o nosso produtor, para aqueles que estão participando do programa, que estão ouvindo, né? Eu acho que seria exatamente com relação ao mercado, ele tem uma tendência normal de estimular ao produtor para que ele cultive mais áreas. Isso é de uma maneira geral. Tanto faz a comercialização como a indústria. E quanto mais oferta tem, menor preço é pago ao produtor. Então, é uma lei que a gente não consegue mudar da oferta e demanda. Esse estímulo, então, agora, como os preços são muito elevados, leva o produtor a pensar que isso será permanente e não será permanente. Então, quando tivermos uma oferta normal entre oferta e demanda, consequentemente, os preços voltarão àqueles níveis que nós tínhamos de renda muito pequena para o produtor. E, às vezes, eu já vendi café, por exemplo, a 45 dólares. Então, temos que lembrar desses momentos que nós passamos em que, realmente, havia um desequilíbrio entre oferta e demanda e preços baixos. Então, esse estímulo que pode surgir agora com preço, realmente, hoje é remunerador e deveria ser o preço normal do café no preço de insumos que nós tínhamos. Mas, com os custos de insumos hoje, então, esse preço não remunera também. É outra ilusão que nós temos que despertar o produtor sobre isso. Quando você tinha, no ano passado, por exemplo, na última safra de 2020, o Moreg, você pagava R$ 1.600, R$ 1.700, R$ 1.700, e hoje você paga R$ 5.000, por tonelada. Então, você vê que, mesmo esse preço, hoje, ainda não remunera o produtor com os novos custos que nós vamos ter. E se tiver ainda excesso de oferta e demanda, que é o que o mercado está estimulando, novos cultivos, consequentemente, nós teremos preços mais recrutados, maior dificuldade para os nossos produtores de café. Então, basta agora ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência e aguardar, porque a área é suficiente para produzir, hoje, 70, 75 milhões de sacas de café, nós temos. Tecnologia, nós temos. Então, a pesquisa avançou muito, a ciência e o conhecimento avançou muito, isso dentro da normalidade, sem dúvida nenhuma. Mas, vem aqueles que, além de estimular também, aumento de cultivo de café, falando, inclusive, em estoque regulador. Imagina só, em pleno século XXI, você pensar, ou economia uma, economia globalizada, você pensar em formação de estoque governamental, quer dizer, como é retrógrado, realmente, muitas pessoas que querem iludir o produtor como um todo. E dizendo que, inclusive, as lideranças não fazem nada. Se tivesse um estoque regulador, então, o mercado estaria tranquilo. Bom, estaria tranquilo, sim, mas qual seria o preço? R$ 600,00 para o saco de café. Se nós tivéssemos café suficiente, temos café suficiente? Temos, mas em abundância? Não. Então, temos que lembrar disso. O que nós temos hoje de estoque, ele é o suficiente para o abastecimento, passando em março, com o menor estoque de toda a história do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas, ainda, com uma especulação com relação a que safra nós teremos agora? É uma especulação muito grande com relação a safra XXII. As chuvas chegaram tardiamente? Chegaram, sim, sem dúvida nenhuma. É uma realidade. Mas, produzem efeito positivo sobre a cafeicultura? Produzem, sim. Mas, como? Se já a florada se abortou, porque nós tivemos uma seca prolongada, aproveitou pouco. Mas, você esquece da formação do fruto. A formação do fruto, às vezes, você tem uma florada muito abundante. Depois, quando chega na época da formação do fruto, você não tem chumbo suficiente. Consequentemente, se você está gastando um volume de 470, 480 litros de café para fazer uma saca de 60 quilos limpa, você gasta 600, 700 litros para fazer uma. Agora, com as chuvas normais, se continuarem assim, nós vamos gastar 450, 460 litros para fazer uma saca de café. Então, isso aumenta o volume de café a ser ofertado no mercado em função exatamente do fruto, que vai ser um fruto mais cheio, vai ser uma peneira mais alta, uma peneira mais elevada, com mais peso. Então, esse é um diferencial grande que se faz com relação às chuvas de agora. Então, elas produzem efeito positivo, sim, sem dúvida nenhuma. E, Silas, quando o senhor fala dessa passagem dos estopes para março, a gente tem o menor volume da história do país, o que eu queria saber do senhor é o seguinte, apesar de todas as entraves que a pandemia trouxe, o consumo de café se manteve firme, não só aqui dentro do Brasil, mas lá fora, os números até foram positivos diante daquilo que os analistas previam lá no começo da pandemia. Com esse estoque mais baixo, que é resultado de um ano de penalidade baixa da safra 21 e também da seca muito forte, também no mesmo período. A gente vai ter café para abastecer esse mercado, seja ele interno ou externo? Deixa bem, são duas colocações bem distintas. Alguns analistas falam que agora, com o retorno da pandemia, que está aí presente, não adianta querer fugir dela, vai diminuir o consumo. Esquecendo que foi o contrário. Como você acabou de colocar, aumentou o consumo. Mas nós temos estoque suficiente, sim, para abastecer. Estamos dependendo agora dos números que serão publicados, da exportação de dezembro, basicamente eles vão nos dar um norte, vai nos ajudar a clarear um pouco mais. Mas com certeza, nós temos café suficiente para abastecer o mercado, com a passagem baixa 31 de março. Tanto para o consumo nosso interno, como para a exportação. E nós avaliamos que o consumo vai manter como está. Independente da pandemia ser mais forte ou não, o consumo vai manter como está. Isso não vai alterar. Nós temos o costume de tomar café no Brasil, no mundo como um todo. E, inclusive, agora temos que lembrar também da condição adversa climática, ou não é adversa, é normal, lá no hemisfério norte. E, hoje, o que acontece lá, o clima está muito frio. Consequentemente, causa aumento de café, sim, sem dúvida nenhuma. Então, nós não temos medo com relação ao consumo. Vai ser mantido como está. E nós também não temos receio com relação ao fornecimento de café pelo Brasil, que vai ser mantido como está. O problema nosso, hoje, é exatamente logístico. Então, o mundo todo está passando por esse problema. Ele é difícil de ser resolvido. E, com isso, nós temos, realmente, exportado um número menor. Mas, não por falta de café. É exatamente a estrutura de logística que está impedindo que a gente exporte mais café. Sem dúvida nenhuma. Justamente era isso que eu ia perguntar para o senhor, Silas. A gente tem esse problema na cadeia logística, que depende muito mais de fatores externos do que o que a gente tem de mercadoria. Isso é uma preocupação para o senhor no longo prazo? A gente vem acompanhando do lado de cá. Me parece que não tem solução rápida para esse problema. Como é que o senhor avalia isso? Na verdade, eu avalio que vai ser rápido a solução. Bom, primeiro, o governo americano já colocou agora trabalhar sete dias nos portos. Então, não é mais os seis dias que trabalhavam. Então, aumentaram um dia por semana. Isso faz uma diferença, realmente, muito grande. Segundo, ele está convivendo, realmente, agora com uma greve totalmente declarada. Mas, é aquela greve branca que se vai movimentando pouco a pouco. E é o que está acontecendo hoje. Então, um movimento lento que está prejudicando. Mas, tão bom que ele acerte isso, nós vamos ver, realmente, que vai dar uma vazão dentro em breve, eu creio. E nós vamos ter uma normalidade com relação a essa questão de logística. Não vejo maior dificuldade. Isso, alguns analistas falam que vai levar dois anos, três anos. Eu creio que nos próximos seis meses nós vamos estar com a situação resolvida. Uma visão mais otimista, então, para o mercado, né, Sila? Você está trazendo para a gente hoje. Eu vejo isso com muita clareza. Essa questão não perdura. É uma questão que é transitória, sim. E, às vezes, aí, então, há muita notícia que, realmente, as notícias ruins, parece que as pessoas têm mais prazer em falar, né, Virginia? Mas, eu vejo, sim, que eles não vão deixar essa coisa perdurar de forma nenhuma. Então, logo, já estão trabalhando para resolver isso. Resolveu-se a questão americana. Então, eu acho que a questão do mundo, praticamente, vai ser resolvida também com relação a essa logística de exportação. Silas, vou aproveitar o gancho do senhor de trazendo aí notícias boas para perguntar as expectativas do Conselho, então, para 2022. Tem acompanhado que o CNC está bastante engajado nessa questão de promoção do Café do Brasil, principalmente da sustentabilidade. O que a gente pode esperar aí dos trabalhos do Conselho para 2022? Essa foi uma bandeira que nós abraçamos. Você deve ter visto quando a Colômbia lançou que, em 2030, teria o café da Colômbia totalmente sustentável. Então, o café colombiano, em 2030, sustentável. O Brasil já está sustentável. É que nós não publicávamos. Então, nós começamos um trabalho diferenciado no sentido de mostrar a sustentabilidade nossa. E confundiram muito, também, essa questão de sustentabilidade ambiental e a produção de café. O café é a única cultura do Brasil que não tem que arrancar uma árvore sequer para fornecer o dobro do café na área que nós já temos pronta. Nós temos, no caso, tomar algumas medidas. Por exemplo, lavouras antigas. Nós temos muita lavoura ainda no Brasil que tem 35, 40 anos de formação. Então, a renovação do Parque Café é importantíssimo. Segundo o avanço da pesquisa, com relação a pragas, com relação a doenças, com relação a condição climática. Então, o avanço foi extraordinário. Então, nós estamos, agora, já cultivando essas novas variedades. Então, vai dar, realmente, uma certa tranquilidade com relação a essa matéria que é tão discutida, que é o princípio da sustentabilidade. A questão social. A questão social não tem nenhuma cultura que remunera tão bem quanto o café. O café é a cultura que paga melhor o trabalhador. E uma coisa que você pode observar, se nós pegarmos, você é muito nova, mas deve lembrar um pouco ainda dos últimos 10 anos, o quanto que melhorou a condição do produtor rural. Reforma na sua casa, seu filho está na universidade, comprou seu carrinho para deslocar para a cidade. Então, quer dizer, nós preocupamos com a sustentabilidade nos seus três princípios. Então, no básico, que é o social, que para nós é o mais importante, que é o ser humano. Achamos que o trabalhador merece todo o respeito, toda a consideração e tem que ter uma renda digna. Então, essa foi uma preocupação nossa do Conselho Nacional do Café, dentro, inclusive, do CDPC, que é um colegiado que reúne todos os elementos que trabalham na cafeicultura brasileira. Então, o social colocamos em primeiro plano. Colocamos o econômico, porque muitas vezes as pessoas não falam no econômico. E sem renda, sem você conseguir colocar bem o seu café, vender bem no mercado consumidor, você não tem como remunerar aqui o produtor, de uma maneira geral, e muito menos o seu trabalhador. Então, é fundamental o econômico. Depois, vem o ambiental, que não há nenhuma preocupação, eu não sei esclarecer. Você viu, deve ter lido um artigo que saiu há poucos dias com relação a cafés produzidos na Amazônia. É uma ignorância total do artigo daquele. Lá são áreas que já estão abertas, de pequenos produtores, produtores de 5 hectares, produtores de 3 hectares, todos eles menos de 10 hectares, para resumir. Então, áreas que já estão abertas, não tem nenhuma devastação na Amazônia para cultivo de café. Mas é porque nós colocamos para o mundo o café amazônico, para valorizar exatamente aquelas pessoas que residem ali e não tem renda nenhuma, não tem renda digna. Por quê? Porque eles vivem sempre naquela dificuldade de produzir aquilo que efetivamente eles consumiam. Nada mais do que isso. O café foi uma oportunidade de trabalho onde eles puderam realmente ter uma renda digna e melhorar a sua condição no dia a dia. Então, aí publicamos, então, essa questão do café da Amazônia, mas no sentido de dar essa valorização para que pudéssemos vender esse café, mas mostrando que não há nenhuma devastação, nenhuma ranquinha de uma árvore sequer com relação a plantias de café. E assim são todas as regiões. Então, nós já estamos dentro do princípio da sustentabilidade, cumprindo esse princípio. Estamos agora no carbono neutro, avançando muito, o Conselho de Saúde e Café tem investido muito, junto com o segmento como um todo, e aí vem também a exportação, que tem investido bastante nisso aí, vem a indústria e nós investindo na área direta, inclusive numa parceria com a Embrapa. Então, nós estamos lá na frente com relação a isso, e dentro em breve nós estaremos recebendo realmente recursos substantivos com relação a essa questão da venda do carbono. Então, é um diferencial que se faz. E agora lançamos, há dois meses atrás, um programa novo, Café Produtor de Água. Olha, não há nenhuma preocupação maior no mundo hoje do que os nossos mananciais, porque sem água acabou a vida humana. Então, esse Café Produtor de Água é um projeto pioneiro, nós lançamos agora, e naturalmente ele é uma parceria com o ICA, o Mapa e o CNC. Então, mostrando para o mundo que nós estamos indo além daquilo que está acontecendo. Então, o nosso problema de sustentabilidade realmente na produção de café do Brasil não existe. Naqueles casos de exceção que acontecem em tudo, às vezes de quando em quando você pega uma produção de café em alguma propriedade que, por falta de informação, o produtor está cometendo alguns erros. Mas nós temos buscado orientar diretamente os produtores através das nossas cooperativas. As nossas cooperativas, elas estão, as regiões produtores de café, com todas elas, nova regência muito grande, com um departamento técnico muito bem preparado. Então, se soubessem o benefício que uma cooperativa traz para o produtor de café, não só no sentido da informação para o produtor, de mostrar como deve ser esse princípio de sustentabilidade respeitado, como a legislação trabalhista, nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, mostrando o que pede e o que deve ser cumprido e como deve ser cumprido, que isso é muito importante, que, às vezes, um produtor só, ele pode manchar realmente uma cafeicultura da pujança do café do Brasil. E isso é muito especulado, porque, realmente, às vezes, não olha o lado positivo, olha aquilo que aconteceu, como nós viemos há pouco, com relação àquilo que é negativo. Mas as cooperativas fornecem, realmente, essas informações, além do benefício de fornecer os insumos, preparo do café, armazenagem com segurança. Então, tudo isso é uma contribuição muito grande do sistema cooperativo que nós fazemos. E repassamos para os nossos produtores, também, 85% daquilo que nós oferimos com as vendas de café. Então, a maioria dos países, 50%, 60% e, quando chega na África, infelizmente, 10%. Mas o Brasil é 85%. Então, somos sustentáveis, realmente, em todo princípio que o mercado quiser se informar. Isso nos enche de muito orgulho, porque é uma evolução muito rápida que tem acontecido. A gente vê um Brasil, realmente, que tem crescido em todos os níveis, observando, sem dúvida, aquilo que o mercado consumidor pede a cada instante. E, com certeza, isso agora, que está sendo muito divulgado, temos trabalhado muito, está dando um diferencial. Mas o diferencial, Virginia, que nós devemos lembrar, é a qualidade. Até então, você falava assim, café de qualidade ou café colombiano? Hoje, o que você fala? Café de qualidade ou café brasileiro? Não sei se você está informada, mas só esse ano nós exportamos para a Colômbia um milhão de sacas de café. Sim. Então, você veja bem o diferencial. Quer dizer, pega o café nosso, o café brasileiro, só muda o rótulo. Então, veja a sustentabilidade e a qualidade do café que o Brasil produz. Então, essa qualidade também, até então, nós não tínhamos a qualidade. Nós investimos muito pouco nisso. De repente, começamos a investir, realmente, maciçamente na qualidade. E hoje, toma-se uma xícara de café pelo prazer de tomar, realmente, uma boa taça de café. E não, simplesmente, pelo hábito de tomar café. É uma diferença muito grande quando você recebe seus amigos e toma uma boa taça de café. Porque aquilo aproxima, né? Isso, realmente, é muito gostoso. E nós podemos falar isso com muito orgulho, porque o nosso café tem qualidade. Silas, eu agradeço muito a sua disponibilidade, disponibilidade do CNC. Notícias Agrícolas de Portas Abertas, para ajudar nessa divulgação aí do nosso café, que ele é importante, ele é potente. E o mundo inteiro depende da nossa produção. Obrigada, viu? Volte mais vezes aqui em 2022. Eu espero o senhor mais vezes. Será um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Vamos estar sempre juntos, Regina. É muito importante. Vocês fazem um trabalho muito especial, esse trabalho de informação. Então, nós agradecemos a oportunidade. E vamos estar juntos, sim, em 2022, 2023. Daí pra frente, vamos sempre nos aproximar cada vez mais. Porque é importante essas informações. E a credibilidade que vocês têm em Notícias Agrícolas. Isso faz uma diferença muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Silas. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional de Café, que trouxe pra gente aí a expectativa de tudo o que vem acontecendo no setor. A gente vem falando diariamente aqui no Notícias Agrícolas que o ano de 2022 chegava com muitas perguntas pro produtor. E o Silas pontuou aqui pra gente que realmente é um ano indefinido. A gente tá numa fase muito importante de desenvolvimento da lavoura. Voltou a chover. Essa chuva é muito bem-vinda. Mas a gente ainda precisa entender como é que vai ficar a produção de 2022 pra entender como é que fica esse mercado. Silas pontuou aqui que é muito importante essa alta nos preços que nós tivemos. Mas que na outra ponta nós tivemos uma elevação do custo muito significativa também. Então, o cenário, a orientação do CNC, o maior órgão representante da cafeicultura aqui no país, trouxe pra gente, é, produtor precisa manter pés no chão, precisa entender o que tá acontecendo, aquele trabalho de gestão que a gente vem falando diariamente aqui no Notícias Agrícolas, é fazer continha mesmo, pra entender quanto que tá entrando, quanto que tá gastando, porque os preços subiram, mas o custo também subiu bastante. Paralela a tudo isso, o Silas resumiu bem pra gente aqui o trabalho que o CNC vem fazendo em prol da cafeicultura, divulgando muito o nosso trabalho. A gente fala muito isso aqui no Notícias Agrícolas também, que o produtor de café, ele tem feito a lição de casa em todos os aspectos e sustentabilidade, que ganhou muito foco no ano passado, em 2021, sobretudo por conta da COP26, também é uma área que o café do Brasil, ele atende, ele é, sim, sustentável, ele tem força pra atender esse mercado. Então, o Silas contou tudo isso aqui pra gente. Bom, eu agradeço muito só de ex-companhia, mas não sai daí, com o Notícias Agrícolas continue, já já a gente tá de volta. Tchau. Tchau. Tchau.